Então, dando continuidade às atividades, vou passar a fala agora para a Iá Preta, que ficou responsável pela mediação da mesa religião, essa mesa cheia de axé. Então, a Iá Preta é sacerdotisa do Oma Sé Iá Nassooká e Leá Sé Esu Atiogun Mandiã Ayo, estudante de pedagogia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, panafricanista e idealizadora do projeto Quilombo de Mãe Preta, ativista, atuante na luta contra o racismo, racismo religioso e genocídio da população preta. Seja bem-vinda, Iá. Olá. Bom dia. Bom dia, Iá. Estamos te ouvindo. Me ouvem bem? Sim, sim. Me veem bem? Também. Bom dia a todos. Abençam meus mais velhos, abençam meus mais novos. Sou Iá Preta do Ogun, acho que já fui apresentada, mas gostaria de enfatizar que sou descendente do Axé Casa Branca, sou filha de a Márcia Marçal, que está aqui hoje, estou mediando a mesa dela. Então, espero que vocês entendam, se eu ficar um pouquinho nervosa, é a primeira vez que eu faço uma mesa junto com a minha Iá. É uma honra, um privilégio muito grande para mim. Então, eu vou apresentar os outros participantes, que é a Márcia e o pai Sidney. Mãe Márcia Marçal, matriarca do Iliaxé, o Luayeli Oiá. Mãe Márcia ficou conhecida pelos adeptos do candomblé e das religiões devido às atividades na roça. O projeto que ela criou, que é o projeto chamado Olubagé, que é um projeto social voltado à doação de alimentos para a população em torno da roça. E, atualmente, esse projeto atende cerca de 200 famílias. Pai Sidney, que é um pensador preto, decolonial, babalorixá da Comunidade da Compreensão e da Restauração, do Iliaxé Xangô. Mestre e doutor em semiótica e linguística geral, pelo Programa de Pós-Graduação em Semiótica e Linguística Geral, da Universidade de São Paulo, com estágio doutoral em 2007. Diretor e professor do Instituto Livre de Estudos Avançados em Religiões Afro-Brasileiras. Escritor das obras Coisas do Povo do Santo e Intolerância Religiosa. Atua principalmente sobre os temas ligados às línguas africanas, às africanidades e à epistemologia de terreiro. Racismo, homofobia, colonialismo e decolonialidade. A mesa que eu apresento hoje é para falar sobre resistência e reexistência. Enfrentamento transdisciplinar antirracista. A gente vai falar sobre religião, vai trazer isso para uma perspectiva de dentro de um terreiro, com os olhos de pessoas de axé. Só não ficou bem definido quem faria a primeira fala, se seria Iá ou se seria Babacid, né? Ele já está aqui? Mãe, Márcia, já está aqui, que eu já vi. Bença, Iá. Babacid já está na sala, vocês podem se organizar como preferir. Vocês estão livres, né? Para quem quiser iniciar, ou a Mãe Márcia ou o Babacid. O Babacid já está na sala. Pronto, a Mãe Márcia vai falar primeiro. Ok, a Mãe Márcia vai falar primeiro. Espera aí, abre o microfone. Bem-vindo, Dan. Bem-vindo. Bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos lá. Me apresento, eu me apresento. Bom dia, gente. Eu sou a Mãe Márcia, do Babacid. Como o Daniel já falou, né? Tenho casa aberta aqui em Campo Grande. na Zona Oeste do Rio, porque de repente está sendo visto por outros lugares, é óbvio. Aqui na Zona Oeste do Rio, sou a matriarca do Ilê Axel, o ANOEA. E, sim, faço esses trabalhos sociais. Tento ajudar como posso. Tenho o projeto Lubagé, que a gente tenta alimentar o máximo de família que a gente consegue. Tenho o projeto Aure. O projeto Aure foi criado para ajudar as crianças da minha roça a entenderem um pouco sobre o candomblé, a saberem por que eles estão no candomblé, o que é o candomblé. Eu entendi, vendo alguns adultos conhecidos e da minha própria casa, que se as crianças entrarem para o candomblé porque precisam ser iniciadas e não tiver uma orientação do que eles estão fazendo ali, eles vão crescer e, quando eles forem adolescentes, jovens, eles não vão se interessar porque não sabem nada do que está acontecendo ali. Não vai ter o amor, não vai ter aproximação, não vai ter aquele carinho, não vai ter aquela coisa de eu sou candomblécista por amor. Não vai ter porque nós, adultos, não ensinamos. Então, eu criei o projeto Aure, onde eu ensino as crianças da roça como chegar numa casa, qual o primeiro processo, qual o procedimento, o que é o orixá deles, por que se iniciou, por que o orixá te escolheu. E, com isso, eu vou trazendo as crianças. E, quando a gente já não estiver mais aqui, as crianças vão dar continuidade, com certeza, por entenderem por que eles foram ali se iniciar. Então, o projeto Aure é todo sábado que eu dou aula para as minhas crianças, coloco pessoas da minha casa, ebomes da minha casa, ou ganha-qued também, para dar uma aula sobre um assunto pertinente a eles. E eles estão indo e as crianças estão amando. E a gente vai fazendo isso. E temos o Natal das Crianças também, que era o projeto Sodabete, juntou esse projeto. Então, o projeto Chaurô está tudo isso dentro do projeto Lubajé, que é o Natal das Crianças, que a gente veste, calça e dá um brinquedo. Todas as crianças, escrita, em dezembro. Mãe, a gente vai começar... Já que a senhora já se apresentou, falou de mais um projeto. Lembrar também que a senhora, mãe, acabou de lançar um livro. Um livro lindo, maravilhoso, contando sua história. A senhora quer falar um pouco desse livro, mãe? Podemos até falar assim um pouquinho. Não tanto para as pessoas ficarem curiosas e comprar o livro. O livro aconteceu assim, de uma maneira surpreendente, assustadora, até que eu não pensei nessa hipótese nunca de lançar o livro. Outras pessoas, em 2016, que vieram na minha casa, tentaram me convencer a isso. Eu, não, coisa que não tem nada a ver comigo. Depois, em 2017, aconteceu alguma coisa, o tempo foi passando e cada um... Ah, mãe, a sua vida dá um livro, a sua história dá um livro. Porque eu sempre contei a minha história. Ontem eu fui para uma mesa, lá no Cedim, e fui convidada pela juíza Luísa, fazer parte daquela mesa para conversar. E eu estava falando justamente sobre isso. A vida, ela é assim, ela coloca a gente em determinadas situações, mas sabe que a gente tem condição de sair. A gente só precisa acreditar. Então, tudo que está no meu livro, quando eles me convenceram a fazer esse livro, eu falei, não importa se o livro vai vender ou não, já está aqui, está tudo aqui, está registrado aqui. E o livro acabou saindo, sendo mais vendido, os primeiros meses de venda, ele estava em primeiro lugar. Porque ali está uma história real. Nada criado, nada inventado. A minha história é real. Eu vivi tudo aquilo ali, eu passei por tudo aquilo ali, eu fui aquela ali do livro e sou aquela ali do livro. Então, quando eu concordei, eu não pensei que fosse ser tão bem aceito. Mas foi, eu recebo muitas mensagens em relação a isso, pelo Instagram, por todas as partes desses meios de comunicações, as pessoas entram em contato, uns chorando muito, outros com raiva de alguns personagens que passaram pela minha vida. Enfim, outros agradecidos ao Orixá. A senhora me fez entender que o Orixá na vida da gente é muito importante. A senhora me fez entender que a gente passa por aquilo que o Orixá quer, que a gente passa, enfim. Acabou sendo um livro que ajuda as pessoas. Então, para mim, está sendo importantíssimo esse livro. E realmente as coisas acontecem na vida da gente, Dani, quando o Orixá quer. Nada é por acaso, nada vem sem ter o direito de chegar. Se aconteceu, é porque tinha que acontecer. Eu falo isso com o meu filho o tempo todo. Tudo que acontece na vida da gente é porque o Orixá permitiu, o nosso Orixá permitiu, seja de bom ou seja de ruim. Ele permitiu. Para a gente crescer, aprender, para a gente ficar feliz ou não, mas o Orixá permitiu, porque a gente de Orixá, a gente é blindado pela proteção desse. Então, o que vem é a permissão. Não devemos contestar. E eu não contesto mesmo. Eu aceito. Se eu aprendi a aceitar lá na infância, na juventude, aqui, então, é que eu vou aceitar mesmo. Aceito e fico esperando por que isso aconteceu. Sei que tem um motivo. Esse momento agora do livro, eu ainda não consegui entender. Eu ainda não consegui entender. Ainda não sei o que está acontecendo. Não sei porque... Porque ontem, quando eu estava lá na roda de conversa com essas juízas, eu falei da Márcia, de 1970. Da mãe Márcia, de 2021. Onde é que eu estava nesse processo, nesse período aí de 70 até aqui, que eu não vi isso acontecer. Não sei. Não sei onde é que eu estava que eu não vi isso acontecer. E aí eu estou meio que chocada, assim, meu Deus, como é que é isso? Como é que eu me tornei essa pessoa? Como é que eu me tornei... Por que eu sou tão querida? Porque eu sou muito querida por pessoas que eu não conheço, por pessoas que eu nunca vi, por pessoas que nunca chegaram à minha frente, essas pessoas não chegaram à minha frente. E o que eu escuto, o que eu leio, as mensagens boas, e quando eu encontro elas na rua, aquilo ali, dá para perceber o amor e o carinho dessas pessoas por mim. E eu falo nas lives que eu faço que eu fico feliz, porque se eu tiver algum problema, eu não me perco mais. Porque alguém vai me conhecer e vai me trazer para Campo Grande. Eu sei que não vou me perder mais no mundo. Em algum lugar do mundo, alguém vai saber quem sou eu e vai me trazer de volta para Campo Grande. Então, esse momento aí é que eu não sei, de 1970 para 1970, o que aconteceu nesse momento. e o livro só reforçou mais ainda. Bom, mãe, então a gente começa essa mesa hoje sobre racismo estrutural. A gente vai começar pela sua infância. Na sua época de escola, a senhora se sentia muito diferente dos outros alunos? Como a senhora se via na escola, na sua infância? Então, eu sou uma pessoa bastante forte. Eu sei que eu sou uma mulher forte. E eu falo sobre tudo sem nenhum problema. Eu converso sobre os assuntos que me perguntam, que falam com esse problema. O único problema que me abate é esse aí, a escola. Porque a escola era uma coisa que eu queria. A escola, eu queria. Eu queria a escola. Eu queria estudar. Eu queria me formar. Eu queria fazer faculdade. Eu queria. Mas eu não tive condição. Eu não pude. Eu fui praticamente arrancada de dentro da escola, porque na minha época de escola tinha a tal da caixa escolar. minha mãe não tinha condição. Eu catava chepa, eu catava lixo para comer. Aquela criança que catava lixo. E as roupas de escola era aquela saia azul marinho, preguiadinha, e um blusãozinho branco, azul marinho, escrito EP, que era escola pública. Eu não tinha. Alguém me cediu. O que sobrava de alguém que comprou outra, deu aquela para mim. Eu não tinha uma coisa. E não tinha o tal do Vucabraz, o sapato preto que usava. Então, eu ia de chinelo para a escola. Uma garota assim, preta, do cabelo duro, mal vestida na escola, no meio das outras, sempre fui aquela que era o motivo de chacota. Neguinha do cabelo duro, chepeira, porque eu catava as coisas, chepeira. Olha a roupa dela. Olha a roupa dela. E aquilo machuca, machuca, machuca. Todo ano eu queria, ontem na mesa eu até falei se eu queria participar da festa junina. Eu queria muito dançar a quadrilha com a minha turma. Nunca consegui. Aí eu ficava sentada no cantinho, assistindo os ensaios, porque eu não tinha a roupa. Então, aquilo ali me machucava. Eu precisava do livro A Mágica do Saber e minha mãe não tinha condição de comprar o livro. Eu ficava espiritando o livro de uma ou de outra amiga. Mas o livro, eu não sei como é que funciona hoje. O livro era... A matéria era escrita no próprio livro. Ou seja, ela tinha que trabalhar, estudar no próprio livro. Não podia me emprestar, não podia fazer. Então, eu ficava na vontade. Tinha uma biblioteca ambulante, não sei se hoje ainda existe, que passava lá onde eu morava, no colégio. E as pessoas pegavam o livro. Eu nunca podia, porque eu nunca tinha ninguém para pegar o livro. Então, aquilo ali foi me desmotivando, com certeza. A tristeza de não poder. E até que um dia eu cheguei no colégio, professora ou diretora, no meio de todo mundo, a sua mãe está devendo a caixa escolar. Você tem que falar com a sua mãe. Aí eu falei assim, a minha mãe não tem dinheiro. Ela foi a professora. Ela falou assim, a sua mãe nunca tem dinheiro, porque a tua mãe nunca paga. Ela não devia ter falado aquilo para mim. Não devia. Tinha outras crianças na sala, um constrangimento. Eu chorei, saí da escola e ela está me esperando até hoje. Não voltei mais, não. Não tinha porquê eu voltar. A minha mãe nem soube que eu tinha me afastado da escola. Porque a minha mãe saía para fazer uma faxina em algum lugar, para lavar uma roupa. Ela pensava que eu ia para a escola. Mas eu não ia. Ficava pela rua, eu catava minhas coisas. Quando a minha mãe chegava eu já tinha algumas coisas que eu tinha catado na rua. Ia para alguma feira ou feira de Irajá ou feira de colégio. Mas não ia para a escola. Quando a minha mãe abriu os olhos eu já estava fora da escola há muito tempo. Ela tentou me colocar em uma outra escola. Eu saí também. Porque não dava. Eu não queria mais ser motivo de chacota. Eu ia com um saquinho prático, um caderno, um lápis e uma borracha. Aquela borracha que é presa num lápis. e as outras meninas iam arrumada como tem que ser. Com pasta, com tudo. E eu chegava lá com um saquinho, um caderno. Não. Não deu mais. Não deu. Mas eu saí com muita tristeza porque eu queria tanto estudar como eu queria estudar. Eu queria saber, eu queria aprender, sabe? Eu queria... eu queria ter diplomas, eu queria ter estudado. Eu queria ter estudado. Eu queria ter estudado, mas a situação não deixou eu estudar. Por isso que, quando eu tive um filho, eu quis que ele estudasse. Eu quis que o meu filho estudasse. Ele estudou. Fez faculdade. Tudo bem que no último ano ele não se formou, mas ele fez faculdade. Ele não passa e não vai passar pelo que eu passei lá atrás. porque hoje não mais. Depois que eu abri Casa de Santo, principalmente. Mas lá atrás, seis, quatorze, quinze, eu falava muito errado. Hoje eu não falo muito certo, mas eu aprendo muito com as pessoas que estão à minha volta. Eu aprendo muito com meus filhos de santo, eu aprendo muito com todo mundo. Ano passado, eu fui para uma escola que é as lives que eu fiz. Então, com os professores, com os formandos, com os acadêmicos que me convidaram para a live, eu aprendi muito com todo mundo. Eu aprendi ano passado, foi um intensivo. Aprendi muito com todo mundo, aprendi e aprendo todos os dias. Essa foi a minha escola, a vida. Mas eu queria, chegou uma época na minha vida, eu nunca comentei sobre isso, eu tinha raiva de escola, porque eu queria estar lá. Então, quando eu vi as crianças uniformizadas para a escola, eu tinha raiva. Eu tinha raiva, mas eu tinha tanta raiva, que eu também queria estar lá e não podia. Aí depois passou, eu acho que isso aí foi com 10, 12, 13 anos, depois passou, mas eu queria ter ido. Quando eu mudei para Nova Iguaçu, que eu conhecia as meninas de lá, todo mundo estudando, todo mundo estudava. Só eu que não estudava. Todo mundo estudava. Só eu. Só eu que não tinha condição de estudar. foi muito complicado, foi muito complicado você sofrer tanto por querer e não poder. E não era para ser assim, né? O estudo tinha que ser livre para todo mundo. Não era para ser assim. Era para eu poder ir para a escola, independente da minha mãe ter dinheiro ou não, independente da minha mãe ter condição de pagar a caixa escolar ou não. Era para eu ir para a escola, era para o governo ajudar as famílias. porque quando o governo quis, ele invadiu a parte que eu morava, lá em Colégio, onde é o César hoje, fez a inscrição, tirou todo mundo de lá e jogou para onde bem quis. Então, o governo tinha condição. Se ele foi num bairro, tirou todo mundo e jogou para um outro lugar, que maneira que eles fizeram isso? Fez a inscrição das famílias, foi em 74, fez a inscrição das famílias todas, foi lá, deu um documento para todo mundo avisando o dia da mudança. Todo mundo com aquelas trouxas, com um restinho de móvel, com pouco móvel que tinha, chegou aquele caminhão grande e jogou mudança de todo mundo daquele bairro dentro do mesmo caminhão. Eles misturavam. Quando chegavam no local que foi aqui no Jabu, eles jogaram tudo ali na rua, a gente que tinha que se virar para saber o que era nosso. Antiga Coap. Vamos para a Coap. Então, foi desse jeito que eles, como eles falavam, remoção das pessoas, mas é remoção, como se fosse, mas é remoção dos moradores. Tirou a gente dali assim e jogou. E para trazer as pessoas de lá de colégio para a nova residência, tem uns caminhões, tem umas cobertas, que levam muito... Igual o do Exército. Banco de um lado, banco do outro. Foi assim que ele trouxe todo mundo. Jogou todo mundo ali e trouxe. Eu era criança, 14 anos, meio que feliz, não estava entendendo nada. Mas aquilo ali era, no mínimo, constrangedor. No mínimo, constrangedor o que eles fizeram. Então, se eles tiveram condição de fazer tudo isso, porque eles queriam o espaço para construir o SEASA do Rio de Janeiro, poderia sim manter as crianças dali nas escolas que não pudessem. Como eu, por exemplo. Mas isso não interessa para ele. Porque por que que o pobre, principalmente o preto, vai entrar para uma escola, uma universidade? Vai bater de frente com eles? Não. É melhor assim como eu. Para eles, é melhor assim como eu. Para eles, é melhor assim como eu. Só que a vida existe para deixar na vida da gente. A vida faz as coisas mudarem. Eu não fiz faculdade, eu não estudei, não me formei, mas hoje, com todos que eu conversei ao longo da minha vida, que eu aprendi, eu bato de frente com eles, sim. Eu tenho argumento para isso. Entendeu? Eu tenho argumento para isso. Só não pude estudar, porque eles não me deram oportunidade para isso. E essa é a minha maior tristeza, não ter podido estudar. Mas a minha maior felicidade é ter colocado meu filho para estudar. Ele não saiu do colégio. Fazer o segundo grau, tá bom. Não tá bom, não. Tá bom, não. Continuo estudando. Continuo estudando. E continuou, foi para a faculdade. E eu fico muito feliz com isso, porque, já que eu não pude, meu filho tem que ter. Não é isso. Acho que é um dos tentáculos, né, mãe, do racismo estrutural. Hoje, essa questão também do acesso da gente às escolas, às universidades, por exemplo. Eu, como estudante de pedagogia, já estagiei em escola particular, em escola pública. E a evasão escolar consideravelmente é muito maior por parte da população preta e pobre. Então, assim, não tem nem como comparar. E isso é um dos tentáculos do racismo que a gente vive hoje, esse país. Eles não querem realmente que a gente tenha acesso à educação, eles não querem que a gente tenha acesso a lazer, eles não querem que a gente tenha acesso a nada. O governo não entra com nada. E amanhã, eles querem entrar dentro de uma comunidade, assim como fizeram onde a senhora morava, remane já todo mundo, ou entra com a polícia armada e todo mundo lá dentro é bandido. E isso é apenas um dos tentáculos do racismo estrutural. Mãe, a senhora falou, né, da sua mãe e como era essa sua relação mãe e filha, né? A senhora precisou trabalhar durante a sua infância, a senhora catou xepa e isso era um trabalho? A senhora tinha remuneração? Como se dava essa sua relação com a sua mãe e esse trabalho que a senhora tinha que fazer na sua infância? Não, não. A minha relação com a minha mãe era a coisa mais linda do mundo, porque eu dependia dela, ela dependia de mim. A gente dependia emocionalmente muito uma da outra, porque ela teve que colocar meus irmãos para casa das minhas tias, eu fui a única que fiquei. muito pequenininha. Então, isso aí uniu a gente e ela sofria por não ter o que me dar para comer e eu sofria e aí começava a beber e eu sofria por minha mãe estar bebendo por não ter o que me dar para comer. A única maneira que eu tive mesmo para resolver essa situação foi de catar as coisas, porque eu não queria ver minha mãe bebendo. Então, eu ia catar as coisas na rua, ia para a feira. tinha uma vizinha que eu trabalhava para ela, trabalhava. Varia o quintal, lavava o chiqueiro, porque ela tinha oito chiqueiros, eu lavava os chiqueiros dela e areava as panelas. Ela tinha um pequeno comércio lá e era feirante. E ela me dava um cruzeiro. Um cruzeiro dava para três pães porque o pão era 30 centavos. Ela me dava um cruzeiro para eu fazer tudo isso. Não era nada. Eu não comprava doce. eu lembro quando eu era criança eu queria muito o Drops do Cora, mas não tinha como comprar doce porque já arrumava tão pouco dinheiro tinha que comprar comida mesmo. Eu pensava na minha concepção se tivesse comida em casa minha mãe não ia entrar em desespero e não ia beber. Então, a minha comida era simples essa comprar comida. Comida. Trocado que eu conseguia eu comprava bucho, não bofe, pova fubá, 100 gramas de banho porque naquela época eu vendia banho ia catar lenha porque não tinha gás e aí era assim que a gente sobrevivia. Tinha dinheiro que eu conseguia um pouco mais comprava outra coisa fazia uma compra meio quilo de arroz meio quilo de feijão 250 gramas de banho um quilo de açúcar fazia uma comprinha e aí eu sabia que eu ficava tranquila porque minha mãe estaria tranquila dentro de casa sem beber. Mas não era um trabalho não tinha um trabalho eu ia catar essas coisas pra ter alguma coisa dentro de casa trabalho só essa senhora que eu trabalhava fazia essas coisas pra ela que ela me pagava um cruzeiro e o cruzeiro não era nada 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 e isso uniu muito eu e ela a gente ficou muito ligada muito lida com a outra ela dependia de mim eu dependia dela eu não sei em que momento pra que ela dependia de mim ela que era minha mãe mas eu acho que eu dava força minha mãe se a minha mãe tivesse deixado eu na casa do meu tio eu acho que seria o fim da minha mãe ela sozinha dentro de casa eu acho que seria o fim da bem que uma ficou que foi eu da bem que eu fiquei com ela porque ali a gente se completou e fomos crescendo dessa maneira fomos crescendo dessa maneira e a minha mãe passou a olhar pra mim me ver e me conhecer me reconhecer ela falava assim eu confio na Marcia se a Marcia disser vai fazer ela vai fazer porque ela sabia que comigo não tinha tempo ruim se eu dissesse mãe eu vou fazer isso assim e eu ia fazer isso fui trabalhar na feira depois com essa mesma pessoa passei a trabalhar na feira eu descarregava o caminhãozinho acordava quatro horas na manhã descarregava o caminhãozinho fazia banco ficava ali trabalhando na feira no final do dia ganhava um trocado também então já foi menos pior mas tirar a bebida da minha mãe foi mais difícil de ali e eu brigava muito lá no bairro porque minha mãe quando conseguia o dinheiro ela ia lá pagar a gente tinha ela fazia a faxina lavava roupa porque que não tinha dinheiro pra comida porque a minha mãe bebia e quando ela ia lá pagar a conta dela era enorme porque barriqueiro faz isso a conta da minha mãe era enorme então ela usava o dinheiro que recebeu da roupa que lavou pra pagar ainda ficava devendo aí eu ia lá pedir na conta da minha mãe meio quilo de arroz meio quilo de feijão meio quilo de açúcar cristal alguma coisa assim não podemos vender fiado como não pode vender fiado o alimento e pode vender fiado a cachaça eu como criança já tinha esse entendimento aí eu fervia logo com os barraqueiros e eu discutia e falava você vende cachaça pra minha mãe mas comida vocês não vendiam a comida fiada mas a minha mãe chegava lá me dá uma doce de não sei o que eles vendiam me dá um cruzeiro de paratio com cabelo aí já vinha na garrafinha eles vendiam por que que vendem a cachaça mas não vendem a comida eu discutia mesmo eu brigava me chamavam de abusada não me queriam na casa porque eu era abusada pra defender minha mãe eu era abusada mesmo iam lá fazer queixa minha mãe minha mãe falo mesmo que eu fui lá pedir açúcar ninguém quis vender e foi assim eu e minha mãe juntas 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 passando por tudo isso e muito mais porque uma hora de conversa não daria tempo passando por tudo isso e muito mais mas sempre agradecendo sabe pior seria se ela fosse doente pior seria se eu fosse doente isso é a falta de tudo a falta de tudo a gente pode subir ali na frente uma hora a gente consegue como conseguimos demora demora mas enquanto tiver uma verdura um legume que a gente planta no chão um chuchu então a gente ia catando abóbora ia catando eu ia catando eu ia para a rua criança para catar abóbora e chuchu pelo mato porque nascia nas batatas doces eu via batatas doces já arrumava manchada já ia catar então enquanto tiver um alimento a gente se alimenta agora a doença é que não tem jeito então imagina você passando por tudo isso e ainda um da família é muito doente morre porque não tem dinheiro para o remédio e nem médico nem hospital entendeu foi desse jeito eu e minha mãe a gente viveu junto no amor danado e depois de adulta eu brincava muito minha mãe sacaneava muito a minha mãe sacaneava muito a minha mãe muito 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 e ela ria minha peça maluca eu hein várias a gente a gente era muito ligada quando eu não estava bem ela sabia porque se eu chegasse na minha casa não fizesse uma piada minha mãe sabia que eu não estava bem ela falava ela aconteceu uma coisa que eu amasse porque eu já chegava fazendo uma piada com ela quando eu entrava calada e saia calada ela sabia que tinha alguma coisa errada então essa união foi muito bonita aí eu entendo o que a gente passou foi pra isso pra gente ser assim ó ligado e o livro eu dediquei a ela foi com ela que eu passei tudo isso eu não passei sozinha eu não passei na casa dos outros eu não passei jogada na rua dormindo na rua eu nunca dormi na rua só quando a minha mãe bebia não conseguia entrar dentro de casa aí ficava ali no portão aí eu acabava ficando ali igual cão de guarda tomando conta dela mas a gente estava no portão ela só não conseguiu entrar no quintal aí eu ficava ali que a pouco o dia amanhecia mas eu não fui menina de rua de dormir na rua de morar eu tinha casa pra voltar eu saia pra rua pra catar minhas coisas mas eu tive era feia era um partinho sem nada sem nada mesmo mas era um teto que era meu e da minha mãe então não dá pra reclamar eu não tenho nenhum problema em relação ao passado não tenho nenhum sofrimento nenhum trauma só com a escola mesmo a minha única tristeza foi que a escola era uma coisa que eu queria queria muito queria muito queria muito e não consegui eu queria ser formada eu queria ter diploma e não consegui só o resto porque não tinha isso ou aquilo as pessoas se chocaram mês passado porque viram lá no Ceará aquelas famílias pegando as comidas do caminhão do lixo não me choquei porque aquela ali era a minha realidade eu pegava o resto da comida da fábrica Fucano em colégio eles levavam os galões enormes pros porcos mas antes de chegar nos porcos chegava a gente então a gente ia com as panelas e pegava o que pedia aquela lavagem que era chamada de mongonga mongonga sei lá como é o nome daquilo e as pessoas com um pouquinho mais de condição que não precisava pegar ainda ficava debochando da gente então aquela ali do lixo é a minha realidade é uma pena tá acontecendo ainda ainda hoje tá acontecendo aquilo que aconteceu em 1970 tudo bem 71 2 agora 2021 essa realidade é triste demais é muito mesmo bom para dar um pouco de de alívio a essa trazer um pouco de acalento a essa conversa tão tão cruel né que é a realidade de muitas pessoas e foi a da senhora infelizmente a gente vai falar agora um pouco sobre religiosidade mãe como foi chegar dentro de um terreiro de Umbanda né que foi o primeiro lugar que a senhora passou como foi para a senhora qual era a sensação de estar dentro de um terreiro de fazer parte de um grupo religioso ser integrante de um grupo religioso então para mim foi muito maravilhoso eu acho que foi aí que eu consegui acreditar que a vida valia a pena porque eu era criança quando eu queria entrar para lá e uma criança que passa por tudo isso que eu estava passando que eu passei não a única coisa que eu não ia pensar era entrar ali no centro não tem nada para fazer ali mas era como se eu estivesse ouvindo um chamado naquele terreiro e eu precisava estar ali eu queria estar ali eu precisava estar ali e eu estava louca para ser convidada ninguém me convidava quase que eu me convidei eu mesmo então eu impus a minha presença ali direto para mim foi muito importante muito importante sabe por quê? um abraço de um caboclo um abraço de um morixá um abraço de um exu faz uma diferença na vida da gente faz uma diferença principalmente se a fé for mais é forte e maior faz uma diferença imensa um abraço pode parecer que não só um abraço não só um abraço de uma energia uma energia boa sabe uma energia que naquele abraço aquela energia sabe tudo que você está passando não precisa falar nada aquele abraço vai te fazer muito bem você vai seguir com mais confiança então foi o que aconteceu comigo era o que acontecia comigo eu queria estar lá porque eu precisava ser abraçada pelo caboclo eu precisava tomar um passe dos pretos velhos eu exu não porque criança não podia participar da gira de exu na minha época então eu nunca estava mas caboclo preto velho e a sessão normal de enfim tudo eu participava foi muito importante para mim e hoje eu agradeço imensamente ter passado por ali porque se a minha vida fosse chegar o candomblé aos 17 anos talvez eu não tivesse todo esse não é conhecimento essa aceitação de como é a vida porque que é assim se eu chegasse direto no candomblé eu não teria passado pelo pela umbanda para poder saber do amor porque eu cheguei no candomblé pela dor né a maneira de dizer porque minha mãe foi para o jogo aí ela está assim está precisando de ter que fazer tem que iniciar a princípio eu não aceitei porque quem sai da umbanda não quer aceitar o candomblé de jeito nenhum não sei se ainda continua mas era assim não aceitava de jeito nenhum mas de acordo com que tudo que estava acontecendo não tinha outra alternativa mas eu já estava vindo ali da umbanda com todo o amor com todo o respeito com todo o carinho então foi o que me colocou o que me fez ser o que eu sou hoje eu jamais vou falar não nunca fui da umbanda não não eu já conheci o candomblé não se eu negar de onde vim jamais vou saber para onde estou indo isso aí é fato isso é fato então vim sim foi muito importante a minha passagem pela umbanda muito importante cheguei lá com 9 anos foi 69 cheguei lá aos 9 anos de idade e ali eu aprendi tanto aprendi não da umbanda não como da vida da vida porque quando eu saia para ir para catar alguma coisa eu pedia ajuda aos santos eu criança eu não sei nem se eu estava fazendo alguma coisa certa ou errada mas eu pedia ajuda a santo para tomar conta de mim e para eu conseguir achar alguma coisa para vender pedido de criança né e tudo que eu vendia eu andava de colégio até irajá para botar dinheiro para trancar rua e para preto velho não foi assim vou lá botar para isso acontecer eu passava e via dinheiro lá e eu achava que era para todo mundo fazer isso uma ignorância achava que era para todo mundo que passasse ali tinha que botar uma moeda então quando eu vendia alguma coisa conseguia algum dinheirinho eu ia até lá botava uma moeda na mãozinha da preta velha estava com a mãozinha aberta assim nós estávamos esperando já tinha a mãozinha aberta cachimbo assim eu botava a moedinha na mão da preta velha e botava o dinheiro no pé do trancar rua foi a poupança que eu fiz sem saber mas tudo bem e fazia andava-se tudo porque a minha fé sabe a minha fé me dizia isso então ter passado pela Umbanda me fez acrescentou muito a minha fé ou fez eu começar a minha fé começou ali meu amor começou ali quando eu cheguei no Canambra já cheguei pronta com a fé e com o amor foi só acrescentar ali meu pai obaluaê minha mãe oiai tudo certo meu pai xangô claro não que eu seja de xangô a história é outra mãe hoje como o Jorge trouxe maravilhosamente muito bem colocada essa questão do racismo religioso porque o tema o assunto é sobre isso também e o nome que a gente deve falar é esse mesmo é racismo religioso não é intolerância religiosa né então assim como é para a senhora hoje estar à frente de uma casa de candomblé com tantos casos de racismo religioso acontecendo o que a senhora pode trazer para nós como a gente deve como a gente deve se portar o que a gente pode fazer para conseguir né minimamente se proteger se defender desses casos que vem acontecendo ainda mais aqui no Rio de Janeiro né são muitos muitos acredito que no país todo mas aqui no Rio a gente sabe que tem agravante então assim como a senhora se vê hoje na frente de uma casa com tantos casos de racismo religioso acontecendo aqui então Dani a única coisa que a gente pode fazer é só isso se defender e se proteger porque deixar de acontecer isso não vai porque não tem nenhuma autoridade que faça com que isso pare aqui acabou se essa aqui não porque eles não estão muito bem interessados passa despercebido eles não falam muito no assunto eles não é diga não a intolerância ou coisa parecida sabe não é o racismo religioso ou racismo eles não estão interessados nesse assunto sabe que diz respeito a cor da gente o preto não está interessado na nossa África não está interessado na nossa religião de preto eles estão interessados em outra coisa porque o Brasil é rico então quem tiver lá vai ficar rico milionário trilhardário enfim é outra história política é outra história mas então a única coisa que a gente pode fazer é realmente se proteger e se defender porque não tem outra coisa não vai parar não vai parar eu fiz participei do filme Arcanjo Renegado gravei semana retrasada e no filme eu sou uma ela orixá onde tem a casa invadida pelos bandidos esse filme Jota do Júnior né José Júnior do Afro Reg vai mostrar vai impactar isso aí vai impactar porque ninguém nunca mostrou isso ninguém nunca botou a cara na televisão pra mostrar isso ninguém nunca chegou vai entrar lá no Globo P por causa do Afro Reg pra mostrar o que que na realidade já acontece o quebra-quebra o desrespeito no caso de matriz africana o desrespeito com a nossa religião pra quê e por quê eu vou me arriscar a falar aqui que eu acho que tem um fundo de política aí sabe não sei que até que é não é interessante né mãe que a gente propague nossa fé não é muito interessante né tudo que é oriundo de África é feio é demonizado a bancada evangélica tá aí pra isso pra contribuir sua benção e a a senhora a senhora quer fazer mais alguma fala contribuir com mais alguma coisa a senhora quer fazer alguma consideração mãe você tá com o microfone fechado não tá ouvindo não vai fechou porque voltou mãe ela voltou 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 mãe doutor não entendi nada agradecer e agradecer você também a conversa foi boa as perguntas gostei bastante e falar pra todo mundo assim não tem jeito a gente tem que estar unido mesmo nós somos muitos somos muitos e fortes não dá pra baixar a cabeça eu fiz isso a minha vida a minha infância toda mesmo lutando eu fiz isso a minha infância toda o Yuri ele meu filho meu filho que ele é comediante ele fez um show dia 25 de setembro dia 30 de setembro no Vivo Rio a gravação do do DVD dele o show dele pra Netflix e normalmente eu abro o show nessa situação quando o show é grande assim a produção pede pra que eu vá lá e nesse dia eu lembro exatamente o que eu falei e vou falar isso sempre eu sofri eu não pude estudar eu não pude eles me tiraram desse direito mas hoje eu tenho um orgulho enorme dos pretos que eu vejo estudando sabe por quê? um preto professor um preto advogado um preto médico ou uma preta não é diferente da branca professora branca advogada então a gente não vai abaixar a cabeça pra eles porque eles se julgam melhores pela cor da pele opa 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 você é o que? professora também sou tu ensina eu também ensino então respeita lá atrás eu não pude fazer isso então era muito fácil me diminuir mas a geração de vocês não ninguém vai jogar no chão ninguém eu tenho muito orgulho de muitos pretos e pretas de hoje é pra mim eu tomo tudo isso pra mim tomo tudo isso pra mim são como como se esses pretos e pretas fossem todos meus fossem todos meus porque estão fazendo o que eu não pude fazer então vai lá estuda bota pra quebrar se vinga porque a minha geração não pôde então vão vocês lá e estuda pela gente esse é o meu conselho estudem e não abaixem mais a cabeça não porque nós somos resistência sim nós não somos qualquer coisa nós somos filhos de reis e rainhas nós somos filhos de reis e rainhas não somos qualquer coisa se o problema deles com a gente é a inveja só posso dar um conselho se mata porque não vamos deixar de ser quem somos nem resistência nem filhos de reis e rainha agradeço a todos foi um prazer adorei um beijo um beijo o senhor pode abrir o microfone se apresentar trazer a sua fala olá olá bom dia ainda ainda é bom dia bom dia a todos bom dia a todas bom dia a todos quero agradecer a Catarina pelo convite saúdo a todos os pensadores os pesquisadores a todos aqui na pessoa de Catarina a todos do Instituto Langage e estou muito feliz estou muito interessado nessas conversas porque nós não estamos na televisão não estamos no rádio estamos em alguma medida agora começando com as nossas com a escrita com a escrita preta no Brasil com as autoridades tradicionais quero felicitar a mãe Márcia pelo livro Faria Tudo Outra Vez é um título tão significativo Faria Tudo Outra Vez tão significativo para nós que somos da cultura da circularidade então Faria Tudo Outra Vez quer dizer que a gente está sempre dentro de um círculo e a nossa cultura é a cultura efetivamente da circularidade e a gente vai estar fazendo tudo outra vez não é? porque nós somos da circularidade e eu quero saudar a existência de cada um e cada uma e saudar igualmente a ancestralidade de cada um e cada uma e eu gosto eu tenho gostado de me apresentar preta é simplesmente como uma existência eu queria chegar assim e falar eu existo a cortina vermelha abrir e eu dar uma gargalhada eu gostaria que pudéssemos apenas existir que todos nós pudéssemos ser existências e é disso que se trata não é? a luta antirracista não é? quer dizer a luta antirracista muito embora possa parecer uma luta por uma categoria existencial criada pela branquitude e pelo projeto civilizatório humanista europeu porque na verdade dos séculos 14 aos 16 a Europa decide expandir o seu quintal estabelece uma fronteira que eu chamo fronteira de espelhamento ou seja ela coloca uma série de espelhos ao redor de si mesma colocando-se no centro do mundo olhando para o espelho e aí ela cria a categoria de humano e desumano ou seja dentro do espelho quando a Europa olha para si mesma na personagem de um homem cis-heteronormativo patriarcal branco e cristão ele olha para ele essa a metáfora que eu estou criando é do da Europa olhando para si mesma no espelho e aí ela cria a categoria de ser humano palavra que de verdade eu não gosto por isso eu gostaria de ser apenas uma existência quer dizer eu já disse quando eu me ancestralizar e retornar à massa de origem como preconiza a nossa cultura de terreiro eu quero que esteja lá na minha lápide eis aqui uma existência subversiva eis aqui uma existência subversiva subversiva porque se eles disseram que nós não fazemos parte da humanidade e das normas reconhecidas pela Europa eu também não quero de verdade eu também não quero eu não preciso porque a minha ancestralidade é anterior inclusive ao ano zero cristão nós temos 6 mil anos de civilização africana antes do ano zero cristão Ailton Krenak nos alerta que nós temos 4 mil anos de civilização indígena no Brasil antes da invasão e aí eu fico me perguntando por que que a gente quer atender a sete séculos de estado colonial de carrego colonial como nos ensina o querido Luiz Rufino se a gente tem mais de 6 mil anos antes de civilização por que que a gente ainda fica querendo atender ao que nós chamamos hoje de modernidade e pós-modernidade fracassada porque nós fracassamos como sociedade todos nós temos que assumir que o projeto colonial fracassou que o neoliberalismo fracassou que o capitalismo fracassou e é hora de nós nos colocarmos nesse lugar de decoloniais ou como nos ensina o mestre Antônio Bispo o grande griot quilombola contra coloniais quer dizer a colonialidade só funciona para o colonizador só funciona para o colonizador não é? e há uma outra questão muito séria que envolve o racismo religioso e você bem bem reitera que é racismo religioso e nas minhas pesquisas eu pude identificar que 80% dos crimes são cometidos contra comunidades tradicionais de terreiro e autoridades tradicionais civilizatórias de terreiro como eu mãe Márcia nós somos autoridades tradicionais civilizatórias eu não sou diferente de uma autoridade eclesiástica nós somos autoridades autoridades tradicionais civilizatórias não é? quer dizer 80% da perseguição muito mais gravemente no Rio de Janeiro que nós sabemos que aí a situação é bem complicada por conta das milícias as milícias são um poder nem sei se paralelo não sei nem se a gente chama de poder paralelo talvez seja o primeiro poder e os cientistas políticos já têm falado sobre isso e eu faço sempre questão de distinguir a intolerância do racismo porque as pessoas sempre perguntam por que vocês querem denominar tudo a partir do racismo ora o racismo é a mola propulsora do capitalismo senhores e senhoras é o racismo que possibilita que o capitalismo escolha corpos pretos para explorar é o racismo que impossibilita que estejamos no STF que não estejamos no parlamento que não estejamos no executivo no legislativo no judiciário é o racismo portanto o racismo é a mola propulsora do capitalismo do neoliberalismo e ou nós entendemos e me alegra muito estar aqui com pensadores e pensadoras cientistas enfim e profissionais de diversas áreas abertos a pensar porque nós precisamos conversar juntos porque o racismo primeiramente afeta os negros mas ele afeta todos nós o racismo é produtor de encarceramento é produtor de violência é produtor de miséria é produtor da necropolítica como nos alerta a Chile um bembe que decide quem morre e quem vive não é? nós temos que entender quer dizer todos nós quer dizer de verdade a luta antirracista era para nós negros estarmos apenas na plateia assistindo essa luta porque essa luta é de quem criou o racismo e quem criou o racismo foi o projeto civilizatório humanista e europeu não foi o não foi o projeto africano pan-africanista não foi o projeto africano que criou o racismo não é? então o racismo foi criado por um por um projeto de expansão colonial da Europa dos séculos 14 ao século 16 a Europa precisou desumanizar todo mundo que estava fora de uma fronteira de espelhamento para poder expandir o seu quintal para poder escravizar e aí ela diz que o continente africano tem dialeto não tem língua que o continente africano tem seita não tem religião a religião nasceu ontem também eu nem quero essa palhaçada a religião nasceu ontem para que serve religião? não serve para nada para eleger Bolsonaro provavelmente quem precisa de religião de uma religião que elege Bolsonaro quem precisa quem precisa minha gente quem precisa eu não preciso eu não preciso se vocês quiserem chamar o terreiro de macumba de seita vocês podem chamar do que quiser que eu estou bem eu nem quero essa alcunha de religião porque esse negócio não deu certo a minha cultura é de espiriticidade originária é da espiriticidade negra a religião é a privatização da espiritualidade uma religião que pratica teologia da prosperidade o que que é a teologia da prosperidade é alimento ao capitalismo quer dizer consuma compre um iphone e deus está nessa compra teologia da prosperidade alimenta capitalismo eu não quero essa cultura teologia da prosperidade diz que ser feliz é consumir portanto isso é alimento ao deus capitalista quem precisa de uma religião dessa quem precisa me digam então nós precisamos preta e todos que estão aqui eu sou professor portanto o professor provoca eu sou um provocador e quem precisa disso nós temos que abrir os olhos nós fracassamos o capitalismo fracassou bom Marx já tinha falado que era a maldição do mundo o capitalismo e eu nem sou marxista eu nem sou marxista ortodoxo ainda compro umas coisinhas tudo acho que a gente ainda pode ter um pouquinho de prazer eu nem sou marxista ortodoxo mas o neoliberalismo fracassou o capitalismo fracassou a religião fracassou eu acho que nós temos aqui psicoterapeutas imagino o que vocês não recebem de patologias geradas pela religião pelo conservadorismo da religião pela privatização dos desejos pela castração do desejo não é quer dizer então por que que eu estou fazendo esse desenho pra dizer um pouquinho por que que nós somos perseguidos por que que a cultura de terreiro é perseguida ela é perseguida porque ela é uma cultura transgressora subversiva porque é uma cultura que não atende aos padrões coloniais e olha que o terreiro também está invadido pelo colonialismo não vou dizer que não está mas só que em alguma medida a gente não atende aos padrões coloniais e por isso a gente é perseguido veja o terreiro é a única religião entre aspas das das tradições protestantes e cristãs que aceita lideranças femininas pronto então às vezes não é que eles odeiam a macumba eles odeiam o feminino às vezes não é porque eles odeiam a macumba é porque eles odeiam o preto a preta a preta rainha como mãe Márcia que esteve aqui há outros elementos semânticos circulando em torno do ódio ao terreiro não é? elementos políticos elementos psicológicos elementos filosóficos circulando não é? o terreiro ama a maturidade e a barba e o cabelo branco nós temos um provérbio que diz cabelo branco é coroa a sociedade odeia os velhos portanto ela nos odeia a sociedade odeia as crianças e a criança ela corre livremente no terreiro ela faz o que ela quiser a criança aprende outra língua no terreiro ela brinca ela se diverte ela imita a coreografia dos orixás então há um um sistema perverso não é? de de ódio a tudo que é negro preto está aqui comigo mãe Márcia esteve aqui outras pessoas estão aqui vocês sabem quando que eu me descobri negro? o dia que eu consegui comprar um Fiat um Fiat zero um Fiat melhorzinho financiado e eu estava dirigindo meu Fiat meu Fiat prata e a polícia me parou e quis me criminalizar porque ela disse que aquele carro não era meu nesse dia eu me me descobri negro até então eu também era branco vejam que nós nos descobrimos negros com a violência branca eu me descobri negro com a violência policial e eu tremendo não achava o documento do carro não é? quer dizer assustado e a polícia insistindo que aquele carro não era meu que era roubado que eu roubei o carro até hoje eu tenho trauma eu ando de Uber eu não só dirijo o carro se eu tiver acompanhado eu não dirijo sozinho e olha eu já fiz cinco anos de terapia não consegui resolver esse trauma as pessoas não sabem disso o que é ser negro no Brasil ser negro no Brasil é viver com medo é uma maldição eu ainda pude pensar a minha subjetividade no consultório psicoterapêutico mas o negro não pode pensar a sua subjetividade ele tem que resistir resistir bravamente ele tem que conseguir sobreviver é o que nos resta e é o pior porque eu tenho várias camadas de subalternização quer dizer eu sou preto eu sou macumbeiro então saiu um trabalho recentemente traduzido no Brasil eu quero recomendar porque de verdade eu não concordo 100% com o autor mas eu acho que é uma leitura necessária é uma corrente crítica teórica não é um movimento não é um movimento um movimento social é uma corrente norte-americana de pensamento que nasce com 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 Black Lives Matter né vidas negras importam que é o afro-pessimismo afro-pessimismo tem um livro acabou de ser traduzido e lançado no Brasil eu já tinha lido quer dizer tinha me esforçado para ler inglês depois agora eu comecei a ler de verdade em português porque a língua nativa é sempre a língua nativa né não adianta e é Carl Wilderson terceiro o autor ele ele estava com 12 anos quando Martin Luther King foi assassinado então ele é desse movimento ele pegou todo o movimento norte-americano né de de combate a uma cultura antinegra né existe uma cultura antinegro nós temos que ter consciência que nós vivemos num mundo antinegro criação do projeto civilizatório humanista europeu quer dizer a epistemologia do norte global ela é antinegra e aí tem muita coisa acontecendo nesse livro vale a pena tem também no Spotify tem alguns podcasts também vale a pena ouvir um pessoal bem especializado com uma leitura bastante requintada uma discussão bastante requintada tem um Spotify que eu gostei muito sobre isso que é a quarta capa e é com o próprio autor é uma conversa com o próprio autor eu gostei muito de uma de uma fala que eu vou 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 fechar aqui essa essa minha essa minha essa minha essa minha fala preliminar mas eu queria deixar essa provocação eu acho que interessa sobretudo a vocês que né dos estudos lacanianos e da langage lang parroli e da mente enfim acho que interessa bastante ele o Carl Carl Wilderson terceiro ele vai nos dizer que o Marx ele ficou bastante intrigado e não conseguia responder a um fato durante a escravidão negra norte-americana que era o fato dos escravagistas passarem a noite toda chicoteando o trabalhador negro torturando o trabalhador negro a noite toda na colheita de algodão se no outro dia o Marx dizia não mas no outro dia esse trabalhador terá de produzir e aí se eu estou torturando como é que ele vai carregar toneladas de algodão vai trabalhar na colheita de algodão quer dizer aí o Marx ficava intrigado porque falava não mas isso é contra o capitalismo quer dizer o capitalismo vive da exploração e da produção e ele ele ficava intrigado por que vocês ficam torturando por que o escravagista torturava o escravizade se no outro dia ele tinha que trabalhar na produção de algodão na colheita carregando toneladas ele não vai conseguir quer dizer você está prejudicando o potencial da mão de obra e o Wilderson o autor do esse crítico literário dessa corrente afro-pessimista ele diz o seguinte ele fala olha nós precisamos patologizar a branquitude a branquitude ela naquele o que o Marx não conseguiu explicar foi a patologia branca o prazer em ser racista há um prazer em ser racista não tinha a ver com produção não tinha preocupação com o capitalismo com a produção com a colheita de algodão não o importante era desumanizar o negro torturá-lo para poder se humanizar o racismo humaniza a branquitude é um processo patológico de retorno ao projeto civilizatório humanista europeu quando eu quando a polícia a polícia ela sobe no dorso de uma mulher preta aqui em São Paulo durante a pandemia a polícia sobe todo mundo viu aquele episódio da polícia subindo no pescoço de uma mulher preta aqui em São Paulo um policial branco subiu literalmente ele subiu no dorso ele quebrou a coluna quebrou o dorso dessa mulher preta que foi denunciada por medidas sanitárias por conta que ela estava abrindo o bar durante a pandemia a polícia foi chamada foi uma denúncia sanitária não foi tráfico não foi roubo não foi nada foi uma denúncia porque ela abriu o bar e o policial sobe no pescoço da negra porque que ele porque que ele faz muito sentido essa análise do Wilderson pra mim porque ao subir no pescoço de uma mulher preta no meio fio deitada essa imagem não sai da minha cabeça porque pra nós negros é revisitar dores haja dinheiro pra buri e psicoterapia haja dinheiro eu fico pensando sabe preta luana que eu tô vendo aqui nega flor como é que a gente conseguiu sobreviver numa sociedade que nos mata cotidianamente todos os dias como é que a gente eu não sei como é que eu consegui chegar aqui não sei como é que eu consegui escrever esse livro eu não sei como é que eu estou à frente de uma comunidade tradicional de terreiro hoje eu celebro meus 53 anos de idade celebro esse ano meus 53 anos de idade eu não sei quer dizer só por Xangô pra eu conseguir passar de meio século eu tenho consciência disso então aquele aquele homem aquele policial como tantos outros eles se humanizam e fortalecem a sua subjetividade patriarcal a partir da desumanização dos corpos pretos é importante que eu diga isso eu sei que é uma fala dolorosa provocativa mais dolorosa pra mim pra mim é muito mais dolorosa porque eu estou revisitando as minhas dores mas eu preciso dizer porque é meio falar assim pra branquitude olha eu preciso nós precisamos de ajuda se você ainda sofre dessa patologia você precisa você precisa curar se a sua humanização ainda depende da desumanização negra você precisa curar isso dentro de você se você vive com pessoas que para se humanizar precisam nos desumanizar você precisa falar sobre isso essa luta é de todos nós ela é de todos nós porque o branco não descobre que é branco numa situação de violência como nós as mulheres elas descobrem que são negras por meio de uma violência médica obstétrica muitas vezes o Miguel aí no Rio de Janeiro descobriu que é negro quando ele ele foi jogado porque essa é a metáfora foi jogado por uma condessa branca do prédio os meninos de Belfort Roxo descobriram que são negros quando morreram o músico que recebeu as 80 balas perdidas descobriu que era negro quando as balas o encontraram mas a branquitude não descobre que é branca dessa maneira ela nasce branca e ela já é Grada Quilomba vai dizer que o colonialismo é uma ferida aberta que nunca se fecha e é verdade é uma ferida aberta que nunca se fecha nós temos saberes no terreiro quem aqui conhece os saberes de terreiro? quem aqui teve no paradigma religioso religioso a possibilidade de escolha de ser de umbanda de candomblé quem teve? por que não teve? por que no Brasil todo mundo tem de nascer cristão branco cis hétero normativo patriarcal por que? é hora de colocarmos o dedo na ferida e questionar isso por que nós temos que responder ao cárcere colonial ao carrego colonial se esse carrego só tem gerado violência nós somos a quarta população carcerária do mundo isso é motivo de orgulho 70% da nossa população carcerária é um navio negreiro é negra isso isso é maldição colonial é maldição colonial então eu estou muito feliz por estar aqui e poder ser ouvido não é? quer dizer vocês ouviram a narrativa de uma rainha negra uma autoridade tradicional civilizatória não é? que se soma a minha fala nós existimos eu só quero existir nós só queremos existir vocês podem jogar agora no Google joguem agora no Google pastor evangélico saindo da igreja recebe uma pedrada lançada por um pai de santo não aparece joguem no Google agora traficantes de Exu mandam a igreja evangélica fechar no morro no Rio de Janeiro não vai aparecer por quê? porque o problema não somos nós nós só queremos existir a nossa afrocentricidade é da conjunção aditiva a nossa afrocentricidade é das confluências nós não praticamos a conjunção alternativa ou excludente eu costumo dizer inclusive eu já falei isso aos pastores progressistas e aos pastores que que não me consideram satânico e conseguem conversar comigo que eu poderia ser pastor eu poderia ser pai de santo e pastor o terreiro não me impede eu poderia o terreiro não me impede eu podia ser pastor eu podia ser pai de santo e pastor e budista e harikrishna e ateu eu poderia ser o terreiro ele não tem essa perspectiva excludente dogmática de verdades absolutas o dogma para nós da cultura de terreiro é uma maldição o dogma ele nega a cultura de encruzilhada e produz angústia porque o dogma é a verdade absoluta que você se vê amarrado a ficar naquilo mesmo com o sofrimento o que é isso? angústia então eu gosto sempre de destacar isso porque a propaganda há uma ostensiva propaganda negativa sobre nós porque nós não temos um canal de televisão todo mundo sabe que o Brasil ele se informa pela televisão agora televisão e internet e whatsapp e tal não é? então é importante que ampliemos essa discussão não é? é importante que conversemos em torno de uma árvore ancestral de uma fogueira que a gente converse nós precisamos conversar precisamos as garras coloniais que nos trouxeram até aí quer dizer nós estamos naturalizando 620 mil mortes ao deus capitalista ao deus do capital isso não é aceitável não é aceitável todos nós estamos doentes pelo menos na minha cultura com cada uma dessas pessoas que morreram isso é morte não é retorno a massa de origem porque morte prematura morte criminosa é morte é morte ocidental retorno é outra coisa retorno a massa de origem é retorno natural no dia marcado isso é morte isso é crime crime é morte então eu espero ter a conversa hoje está um pouquinho densa mas é uma conversa de densa porque a história produziu essa densidade mas nós precisamos falar sobre ela eu não me importo de ser chamado às vezes as pessoas falam mas eles querem só que a gente fale sobre racismo tá bom eu falo eu tenho que falar sobre mim a minha história é a história do racismo sobre a minha vida a história de mãe Márcia é a história do racismo sobre a vida dela a nossa história é a história do racismo não é a história da escravidão porque nós temos uma história anterior mas no Brasil a nossa história é a história dos impactos nefastos do racismo sobre a nossa vida o racismo é um lugar de produção de ausências é disso que se trata muito obrigado Obrigada Baba Sidney pelas valiosas contribuições reflexões agradecer também a mãe Márcia a gente poderia abrir alguns instantes para o público colocar questões posicionamentos vocês podem abrir o microfone ou fazer perguntas pelo chat e enquanto isso eu gostaria de agradecer mais uma vez Baba por o senhor ter aceitado o convite pela disponibilidade é sempre bom te ouvir é sempre bom ouvir a mãe Márcia também então agradecer a mãe Márcia pela presença e pela disponibilidade eu acho que tem algumas questões no chat você pode eu estou lendo aqui acho que foi Luciana que mandou uma pergunta a Luciana colocou que é muito pertinente a ideia que o Baba Sidney trouxe de fronteiras de espelho criada pelos europeus a partir da própria imagem sendo estes aqueles que vão nomear o que é ou não civilizado e humano e ela coloca pensando nisso gostaria de ouvir um pouco mais do Baba Sidney e da mãe Márcia sobre a relação entre fundamentalismo e racismo religioso tanto no centro como na periferia do capital e ela fala considerando o papel do atual governo na necropolítica que alimenta esses dois movimentos que se complementam e vocês acham que a afirmação e discussão sobre as identidades e ancestralidades negras como movimentos que rompem essas fronteiras de espelho são formas de subverter o processo de racialização em favor da luta antirracista ou tem mais o sentido de se contrapor a esse processo olha só eu penso eu penso o seguinte não é o fundamentalismo não é quer dizer o que nós o fundamentalismo é estratégia de poder primeiro ponto não é quer dizer o fundamentalismo é estratégia de poder o segundo ponto é que o fundamentalismo está ligado a noção de universalismo não é quer dizer então é tomar o mundo a partir de uma só perspectiva existencial a Europa ela cria a ideia de universal nós temos tivemos discussões inclusive na linguística de universal linguístico quer dizer universal humano universal de comportamento então há uma uma noção de universal então por que que eu estou dizendo quer dizer que o fundamentalismo é estratégia de manutenção de poder porque é parte da perspectiva de uma única possibilidade existencial o que eu chamo de no meus escritos de fronteira de espelhamento essa fronteira que que lhe reduz ao espelho a projeção de uma única imagem diante do espelho e aí a gente criminaliza quer dizer a sociedade ela teme e criminaliza quer dizer outras formas existenciais então eu penso quer dizer o terreiro ele é um dos poucos lugares em que nós negros podemos pensar a nossa subjetividade nós pensamos a nossa subjetividade num momento de violência quando nos descobrimos quando nos tornamos negros como nos alerta Cida Bento eu confesso para vocês por exemplo que só hoje com 53 anos de idade revisitando a minha história eu consigo identificar vários episódios de racismo contra mim lá no momento do episódio eu não reconheci porque me faltava letramento racial e porque eu estava tomado pelo mito da democracia racial também porque a democracia o mito da democracia racial também é estratégia de não reconhecimento do racismo impede inclusive que nós negros reconheçamos a violência praticada contra nós olha o tamanho da perversidade da perversidade do racismo que você que que mãe Márcia não conseguiu estudar porque era pobre ela não conseguiu estudar porque era preta foi o racismo que que fez com que ela ela não conseguisse estudar foi o racismo que a colocou na posição de chepeira foi o racismo ah mas há pobres brancos sim há pobres brancos mas são pobres brancos ser pobre preto é uma coisa ser pobre branco é outra coisa são categorias diferentes categorias sociológicas diferentes então eu tenho pensado muito sobre isso quer dizer Fanon que tem que lá hoje no Brasil ele ele vem sendo tido como um grande revolucionário e é também mas ele tem a sua fase psicoanalítica que é a fase do peles negras máscaras brancas e a gente precisa pensar quer dizer quantas máscaras nós temos que tirar porque de verdade todos nós nascemos brancos cristãos cis heteronormativos e para atender ao patriarcado todos nós então a gente começa a resgatar a nossa subjetividade a partir de um episódio de violência seja na escola seja com o professor seja com o coleguinha seja com a polícia seja com o médico preta você não vai acreditar eu fui ao médico esses dias eu fui ao médico Catarina e eu ando com o meu colar de xangô tem aqui uma tartaruga que nós chamamos de ajapá e é o símbolo de xangô porque a resistência a longevidade da justiça né o casco é uma rocha como é o elemento de xangô eu fui ao médico fui ao médico eu estava com um probleminha de pressão alta não dá para não ter pressão alta né na atual circunstância o médico virou para mim e disse eu fui ter uma consulta ele falou para mim que eu deveria manter esse colar e no âmbito religioso ele um médico branco quem legitima esse tipo de fala porque que uma pessoa branca se dá o direito de falar para mim um homem negro autoridade tradicional civilizatória com 12 carneiros mais de 12 carneiros somados ao meu corpo carneiros ofertados a xangô que não morreram eu insisto nisso que que os rituais que as pessoas chamam de morte sacrifício no candomblé não são rituais de morte animal os animais estão somados ao meu corpo e eu posso dizer isso a sociedade não vai explicar a minha cultura quem fala da minha cultura sou eu os galos as galinhas os pombos que nós comemos não morreram eles estão somados ao corpo da comunidade e os 12 carneiros que xangô comeu ao longo da minha vida estão somados a mim eu sou cisne, xangô carneiro pai de santo nós não podemos deixar a preta que a sociedade nos explique nós temos que dizer quem somos e quando eles falam ai vocês matam bicho eu falei quem falou quem falou que a gente mata bicho ai eu ouvi falar falei bom ouvi falar é sujeito indeterminado portanto pra mim não vale nada ah eles falaram eles elas é sujeito indeterminado é na sintaxe da língua portuguesa não vale nada quem diz o que aconteceu com os animais sou eu que digo porque eu estava lá e eu participei da ritualização então não é abate animal não é sacrifício não é matança não é nada disso é ritual que consome primeiro a espiritualidade do animal pra depois consumir a proteína animal é disso que se trata nós não desperdiçamos nada ai eu levantei o médico falou que quis dizer que eu falei pra ele o senhor quer que eu tire pro senhor me atender porque eu vim aqui pro senhor me dar uma consulta médica não vim aqui pro senhor avaliar minha religião ou me aconselhar sobre como eu devo proceder mas ai já estava daquele jeito já estava virado no jiraya ai eu falei o senhor deveria tomar minha bênção eu sou uma autoridade tradicional civilizatória o senhor deveria beijar minha mão o senhor sabe quem eu sou calha a sua boca e sair gritando já porque você sabe como é o jeito de gente preta se defender é já tornar público porque senão eles te matam não é que a gente é barulhento barraqueiro a gente precisa precisa ser tem que tornar público porque senão e essa é a questão quer dizer quem legitima são tantos episódios de racismo cotidiano durante o meu doutorado eu fui apresentar um trabalho preta um trabalho num congresso de linguística internacional aqueles trabalhinhos de 15 minutos que se apresentam em congresso aquela falinha de 15 minutos que não dá pra nada só pra poder botar no látice depois eu saí da minha apresentação que eu tava trabalhando com cantiga de candomblé linguística que o meu trabalho é linguística semiótica e linguística uma pessoa me parou no corredor e elogiou o trabalho mas disse pra mim preta que a próxima vez mas quer dizer but foi tudo lindo maravilhoso but eu deveria deixar o babalorixá do lado de fora quem dá voz a essas pessoas é o racismo que dá voz mas eu sou o babalorixá e o preto é a minha camada mais preta é a camada macumbeira todas as minhas outras camadas são brancas e coloniais a minha camada identitária subjetiva é a camada macumbeira é o terreiro que me devolveu a negritude eu nunca sou tão preto você sabe disso preta que nós nunca somos tão pretos quando é quanto quando estamos tomados pelos nossos orixás é a nossa possibilidade de enegrecer olha ser negro no Brasil é um trampo viu gente é um trampo é um trampo interminável interminável obrigada o baba então só pra gente poder finalizar né esse bloco de questões tem mais três questões no chat a Edilusa ela gostaria de saber como vocês veem o papel da escola nesse processo de combate ao racismo a Marilene sinto uma grande resistência do povo do candomblé em estudar e escrever sobre a religião poucos frequentam frequentam os bancos da academia como eu e aí a preta de orgulho aqui vocês relacionam isso em pleno século em pleno ano 2021 com tantas medidas disponíveis e paletras gratuitas como essa a última questão é que o Igor gostaria de perguntar gostaria que vocês falassem um pouco sobre a formação das subjetividades a partir da relação com o orixá o quanto também a cultura de terreiro e a identificação com suas dignidades os fazem pensar sobre si mesmo como estratégia de resistência e de existência na vida e Luiz gostaria que Babacir e Mãe Márcia falassem um pouco sobre a inserção política partidária de lideranças das religiões de matriz africana como estratégia de conquista de espaço e poder e aí a gente fecha essa parte para essa pergunta maravilha adorei as questões eu já vou indo eu tenho outra agenda Catarina então eu já vou eu já vou indo aqui vou fazer a fala e já vou para o fechamento tá bem? e aí a gente pode deixar um convite estendido para um próximo encontro e o senhor abordar de maneira mais ampla as questões e desde já já agradeço eu vou gostar mais se for presencial eu adoro viajar eu adoro viajar ah não vocês estão em São Paulo eu estou falando de Salvador ah não o grupo é nacional tem gente é isso exatamente vamos arrumar um lugar central Salvador eu vou para Salvador ótimo e aí olha só eu sou professor não é? então eu acredito na educação quer dizer preta é professora muitos pensadores aqui então eu acredito na escola eu acredito na educação não é? quer dizer a educação precisa ser esse lugar subversivo esse lugar barulhento ruidoso provocador não é? quer dizer foram eu não sou de uma família de acadêmicos não é? quer dizer mamãe nos criou como como empregada doméstica e cartomante papai era era caminhoneiro de bitoneira de concreto eu sou a primeira geração de acadêmico da minha família e quem me trouxe aqui foram meus professores não todos mas aqueles mais barulhentos aqueles que falavam palavrão aqueles mais provocativos esses professores que me trouxeram até aqui eu acredito na educação não é? então a escola é o lugar nós precisamos formar professores para uma educação étnico-racial como a gente tem tido agora a partir das cotas nós conseguimos ingressar e é preciso dizer que cota entre aspas porque na verdade junto com a lei de cotas o número de vagas triplicou no ensino superior e nós ocupamos uma porção e o número de vagas para os brancos dobrou então não é cota desse jeito não na verdade o número de vagas aumentou e a gente começou a ocupar essas vagas é isso que aconteceu então a educação é o caminho ponto a educação é o caminho nós precisamos não podemos temer a história do Brasil e parar de romantizar não dá para romantizar escravização quer dizer o projeto colonial previa historicamente que o século 19 que já no século 19 o Brasil estaria limpo limpo o Brasil estaria limpo no século 19 o que significava essa expressão que não haveria mais negros e a partir a partir da mestiçagem as mulheres o estupro começa a se potencializar as mulheres negras escravizadas não sofreram menos que 10 estupros com vistas a higienização do Brasil a brancura isso é muito sério mas não está no livro didático você só vai encontrar em trabalhos em trabalhos acadêmicos de pesquisa de historiadores você não vai encontrar isso nos livros didáticos porque tem uma romantização da escravidão no Brasil não é um romance não não foi venham para as praias tropicais do Brasil para o casamento da princesa Isabel não foi isso gente foi crime é crime então sim o Brasil nos deve nos deve e nos deve muito ele tinha que pagar minhas horas de terapia tinha que ter o Estado tinha que pagar a terapia para mim para eu poder curar dos meus traumas gerados pelo racismo sobre a questão do o terreiro resiste ainda não é resiste a escrita já quebrou a própria mãe Estela quebrou essa questão com a escrita e foi muito perseguida porque nós não podemos nos esquecer que também o terreiro nasce num momento de muita perseguição século XVI XVII então o terreiro ele teme teme o que já está acontecendo que a branquitude se aproprie dos nossos saberes saiu uma pesquisa recentemente aqui em São Paulo 70% das lideranças de terreiro em São Paulo preta não sei no Rio de Janeiro mas aqui em São Paulo são brancas são homens brancos são homens brancos fazendo dinheiro com a magia preta então às vezes o terreiro resiste por conta disso mas já aconteceu agora não tem mais jeito eu sou a favor de que a gente que a gente leve o terreiro para a academia que a gente leve as temáticas em africanidades e raciais para a academia que a gente produza porque a gente precisa se autorreferenciar nós precisamos de uma escrita de uma escrita negra que que traga que faça uma polifonia negra também vozes negras não é? então às vezes o terreiro resiste às vezes é por medo às vezes é por força colonial às vezes a ideia distorcida de segredo então tem vários elementos circulando aí mas a gente tem avançado tem avançado a gente tem avançado a gente tem que chegar com os pés na porta e entrar faz muito sentido o que o Igor falou quer dizer o pouco que a gente tem de subjetividade fora do divã do psicanalista é no terreiro porque é no terreiro que eu me torno Xangô um deus preto gordo gigante que solta fogo pelas narinas e eu tenho direito a um deus preto e eu não quero Jesus preto eu não estou nem aí eu não quero eu não quero essa palhaçada de Jesus preto eu não quero eu não quero Jesus queimétrico preto egípcio eu não quero Jesus Jesus é uma construção semiótica Jesus é um mito branco não me interessa não me interessa pare de palhaçada eu quero meu deus preto gordo gigante que usa trança brinco de argola e solta fogo pela narina eu quero esse deus eu quero Exu dando gargalhada no centro da encruzilhada eu quero esse deus eu não quero Jesus pra que eu vou querer Jesus gente pare um Jesus homofóbico transfóbico racista ai mas esse Jesus está distorcido ele foi um revolucionário não me interessa se ele está distorcido é uma construção semiótica falar que Jesus é preto revolucionário não impediu a eleição de 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 Bolsonaro não muda nada não muda nenhuma que eu vou falar um palavrão porque não passou da meia-noite não muda nada parem de palhaçada eu não quero Jesus eu não quero já deu um trampo foi um trampo me livrar desse 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 cara do meu corpo já foi um trampo e eu não sou religioso eu sou ateu eu não tenho religião eu sou macumbeiro eu sou ateu macumbeiro pensador preto decolonial eu sou ateu eu não quero religião eu quero macumba é outra coisa eu sou macumbeiro eu faço feitiço eu faço magia preta para não morrer eu sou ateu as pessoas mas como pode ser ateu acreditando em Xangô então Xangô não é Jesus então pronto Xangô não é Deus não é o Deus europeu colonial eu sou ateu então eu não acredito em Deus eu não acredito em Deus Deus abençoe que eu dou um tapa na cara eu não quero qualquer pessoa com o olho bem aberto sabe que esse negócio não funcionou gente não deu certo olha aí o Brasil olha o mundo não deu certo a religião não deu certo ninguém precisa disso não eu não tenho religião eu sou macumbeiro é minha cultura é meu etos é minha subjetividade é outra coisa então é isso quer dizer exatamente quer dizer eu estou numa jornada mítico ancestral me tornando Xangô desde os 16 anos quando eu me iniciei em Xangô e ele recebeu seu primeiro carneiro e eu recebi os chifres do carneiro que estão aqui colados a mim e o couro do carneiro que é minha armadura está me protegendo essa é a metáfora e sim Luiz o terreiro precisa ser um território político quer dizer o terreiro sempre foi território político quer dizer ele nasce como território político mas o colonialismo é tão estratégico ele é tão nefasto que até isso ele quer arrancar do terreiro e os meus pares ainda começam a dizer religião e política não se mistura mas onde que não se mistura gente se você tem uma bancada evangélica onde que política e religião não se mistura em Marte em Vênus em Júpiter porque aqui não é aqui já está misturado eu sou um ser político eu estou fazendo a minha fala toda aqui é é política é uma fala política Xangô é rei foi rei de Oió um rei é o que? não é político Ogum o herói civilizatório isso não é o que? política Oxóssi o caçador da flecha estratégica da flecha única isso é o que? não é política Oxum a feiticeira que seduz para ganhar a guerra para alimentar sua comunidade é uma política estrategista Oxum as águas que são capazes de entrar em qualquer lugar isso não é o que? política o terreiro é político e ateus venham para o terreiro ateus vinde a mim venham praticar magia comigo feitiço venham para o terreiro formemos um exército macumbeiro eu dei agora uma matéria o pessoal desceu o porrete que eu falei na matéria o Brasil é muito macumbeiro o Brasil é macumbeiro a macumba está no benzimento a macumba está na festa de Santa Bárbara a macumba está na superstição a macumba está na intuição o Brasil é macumbeiro vinde a mim macumbeiros e macumbeiras do Brasil Axé Axé Baba muito obrigada pelas falas potentes né e vamos finalizando né o e ao Babacinho voltou voltou então agradecer mais uma vez agradecer mais uma vez né a participação de vocês Axé Axé ah meu Instagram gente vai lá no meu Instagram por favor deixa eu divulgar aqui meu Instagram que eu sou produzo conteúdo é divulga o meu canal tem deixa eu fazer um merchandising deixa eu fazer o Exu de Encruzilhada tem meu Instagram arroba professor é com S só eu escrevi errado arroba professor ai gente vamos marcar um um encontro presencial para a gente dar gargalhada lá fazer uma terapia coletiva daqueles gritos sair gritando pulando feito louco no melhor sentido da palavra né que é coisa pouca vamos marcar um encontro presencial Catarina vamos organizar isso para o ano que vem vamos sim pode deixar um grande beijo pessoal cuidem-se todos saúde vida longa e loucura 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 saúde vida longa e loucura axé axé a gente retorna a uma hora depois para a parte da tarde do evento ah ok eu não consegui responder as perguntas Catarina e aí a gente deixa para uma próxima que o tempo já foi ok e aí tchau e aí tchau